Bom, eu tenho agora uma reportagem inédita pra você. Eu vou mostrar a história da Ludmila. Gotino, quem é Ludmila? Ludmila, síndica de um condomínio. A Ludmila... Olha, pra você ser síndico hoje, você tem que ter... Paciência. Pra não falar outra coisa. Porque tudo o pessoal reclama hoje. Tudo. Ei, povo chato. A Ludmila é síndica deste condomínio. E esse caso foi parar na polícia. Segundo a polícia... Atenção. A síndica Ludmila viu uma mãe agredindo o próprio filho. Gente, a Ludmila, é a síndica, viu a Rayane agredindo o próprio filho. A Rayane não gostou. Essa aqui é a Rayane? A síndica chamou a atenção. Falou, Rayane, não bata no garoto desse jeito. A Rayane falou, é o meu filho, eu faço o que eu quiser. Só que não é nele que eu vou bater agora. Agora eu vou bater em você. E foi pra cima... Da síndica. Como terminou essa história, você vai ver agora. Eu só adianto pra você que terminou da pior maneira possível. Roda a reportagem. Moradores apreensivos tentavam entender o motivo de tamanha covardia. Já era noite quando eles começaram a trocar as primeiras mensagens, se perguntando sobre a confusão no prédio. Os moradores pedem o apoio da polícia e destacam as constantes confusões envolvendo Rayane Maia Marques, de 27 anos. A mulher tem passagem por uso de drogas e, segundo os moradores, também traficava neste bar, que fica em frente ao prédio. É explícito pra todo mundo ver. E ela é uma moradora que ficava lá 24 horas nesse bar. E, pelo que me parece, ela vendia drogas lá também. Ela com o esposo. Chegava a deixar, inclusive, o bebê em casa sozinho. Sim, abandonante incapaz. O crime aconteceu no terceiro andar. Segundo os vizinhos, A síndica Ludmila Rivas Carneiro da Silva, de 37 anos, estava se recuperando do parto do segundo filho, de apenas um mês. Ao ouvir o choro do bebê de Rayane, de um ano, ela teria ido ao apartamento da vizinha para tentar interromper a agressão, quando foi golpeada no pescoço. A síndica ouviu, né, o que todo mundo estava ouvindo, interfonou pra ela, pedindo pra ela parar, falando que ela ia subir lá pra intervir. E, quando a síndica bateu na porta dela, ela pegou a síndica de surpresa com a faca. O outro filho da síndica, um adolescente de 12 anos, presenciou a agressão. Desesperado, ele deixou o condomínio e seguiu em direção a uma companhia da PM, que fica a cerca de 400 metros do local. Foi numa viatura da PM que Ludmila foi levada para o hospital João XXIII, onde morreu. Rayane foi presa em flagrante, mas não chegou a dar a versão dela para os militares. Ela estava muito alterada, ameaçando todo mundo, então não foi possível um diálogo com a autora. Que tipo de ameaça? Ela ameaçava de matar os vizinhos, que iriam voltar, ficava gritando, totalmente fora de si. O crime agora vai ser investigado pela polícia civil. Você viu o naipe da Rayane, né? Pela foto que ela postou ali, ela inclusive está reproduzindo uma foto da mulher de um traficante, que inclusive foi explorada essa foto numa novela. Coloca a foto dela com o dinheiro jogado em cima. A Rayane está batendo no filhinho de um ano. A síndica ouve... Essa é a foto. Sabe que foto é essa, Lombardi? Você que conhece. É uma foto montada, né? É uma foto que ela coloca ali para mostrar... Está ostentando. Ostentação, isso. Está ostentando. Isso. Traficante faz muito isso. Aquela Bibi perigosa que fez na novela. Ladrão e traficante faz muito isso. Isso, dinheiro do tráfico. Não estou dizendo que é o caso dela, mas agora ela está respondendo. Não é nem por isso, ela está respondendo por assassinato. É porque ela é usuário de droga. O que chama a nossa atenção aqui, você que está me assistindo, vem para cá, por favor. Deixa eu falar um negócio aqui. É aquilo que eu falei. Domínio próprio. Hoje você não pode se meter com o vizinho. Hoje você não pode, amigo. Você não sabe o que o teu vizinho é capaz de fazer. Quantas reportagens nós já mostramos aqui. A moça, a síndica foi lá e falou para de bater na criança. Ela falou, fica na tua, porque agora quem vai apanhar é você, não é mais meu filho. Eu vou bater em você até te matar. E matou mesmo. Onde vamos parar, Renato Lombardi? Olha, essa é assim, de quem enche a tela. Ela acabou de ter um filho. Deixou um bebezinho de um mês, Lombardi. Então, agora, essa é uma situação que qualquer um de nós, vendo uma criança ser espancada, nós iríamos nos jogar com a criança. A criança comove, Gotino. Quando é marido e mulher, que estão brigando no apartamento, você liga para o 190 e olha, o bari está batendo na mulher e vice-versa. Mas quando é uma criança, a gente não espera. A gente corre lá, porque o grito de uma criança apanhando comove qualquer um. Mas posso falar? Ao invés de ir lá hoje, sabe o que você faz? Liga para a polícia e só informa. É rua tal, andar tal, apartamento tal. Eu não vou lá porque eu tenho medo de que aconteça alguma coisa. Bumba. Faz isso. O Lombardi tem razão. A gente fica indignado, a gente quer ajudar. Só que hoje não dá mais. A gente fica indignada, политica. Tinta.